E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, trouxe pra vocês hoje aqui mais de 15 pedidos, se não me engano são 18, então eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem muita novidade, também trouxe os brindes, temos campanha da Uniball, campanha de Stabilo, campanha da Moline, olha que bonitinho os Minions, e esse pedido aqui, gente, na verdade é um pedido de uma moça, mas ela pediu em três pedidos separados, então vou mostrar um a um aqui pra vocês, tá? Tá? Também vou sortear hoje uma bolsinha da Moline, e uma eco bag da Moline. Temos muitos pedidos, mas eu não vou conseguir gravar aqui pra vocês todos, então selecionei alguns, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já deixa seu like, compartilha bastante esse vídeo, comenta, marca os amigos, porque tá incrível, e se vocês gostarem muito, eu vou fazer um vídeo maior ainda da próxima vez, combinado? Vou começar o nosso vídeo pelo pedido da Aline, da Luciane, e também da Vivi. Gente, olha que perfeito esse pedido, eu adorei, porque tem vários tipos de caneta, vários modelinhos, esse lápis que eu sou apaixonada, eu já mostrei aqui várias vezes pra vocês, mas é esse modelo Tris Trio Pastel, e ele é todo brilhoso, gosto muito do corpinho, temos uma washi tape aqui também, quem ainda não viu, liberei vários modelinhos ali no site, aqui no pedido da Lu tem todos os modelos da Brilhante, e aí já mostro pra vocês. Aqui temos dois modelinhos de brush, caneta branca da Amorim, essa aqui é aquela caneta gel, que é maravilhosa, muito bem pigmentada, temos caneta fininha 04 da BRW, lápis dos Minions, já coloquei aqui de Mimo, e também Unipin 03, que é essa pontinha aqui, muito boa pra fazer contorno, gosto muito, muito. Aqui do ladinho também temos o pedido da Lu, e ela colocou que ela queria todos os modelos da washi tape, shine da BRW, e gente, quando eu falo shine, é porque é realmente shine, olha como brilha, muito, muito bonita mesmo, todos os modelos, aqui tem 20 modelinhos, ela comprou um de cada, e olha só que perfeitos, sério, não sei nem qual que é o mais bonito, eu gosto muito de washi tape, tô querendo fazer um vídeo bem completo aqui pro canal, comenta aqui embaixo se você tem interesse neste vídeo. Olha, e ela também comprou caneta esferográfica gel, também da BRW, oito cores, são cores muito vibrantes, aqui veio um estojinho bem completinho, bem bonitinho, gostei muito dessa arte aqui da frente, e aqui atrás tem todas as informações, também comentado aqui, que tem ótimos resultados em lettering. Tô pensando também em fazer um vídeo pro canal, porque esse modelinho também tem um modelo glitter, então eu sou pensativa. Aqui também temos brinde, já que ela não usou cupom, eu coloquei esse brindezinho para ela. E agora temos aqui o pedido da Vivi, que na verdade foram três pedidos, então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Esse primeiro pedido, ela colocou o cupom lápis, e aí vai ganhar esse estojinho aqui, em formato de lápis, que eu acho muito bonitinho. Também temos o conjuntinho de 72 cores, Na verdade, né, conjuntinho é apelido, porque olha que lindo. Vocês também já viram aqui mais de 20 vezes esse conjunto. É que, gente, ele é muito lindo. Ai, não tenho nem palavras. A Vivi também comprou a maleta com itens, e a gente caprichou aqui na maleta dela, ficou bem bonito. Temos aqui pregadores, washi tape, vários tipos de clipes. Coloquei aqui três mimos, porque eu sei que ela tem filhinhos, Então, vou mandar aqui para eles. E ela também comprou esses três modelos da Stadler. Eles são novidades ali no site, esse aqui é o modelinho da Melancia. Eu acho muito bonitinho essas embalagens, que tem esses desenhos super coloridas. E aí, aqui temos uma paleta bem bonita em cada estojinho. Olha a perfeição. Ela também comprou aqui, marca texto, as quatro cores novas da Stabilo Boss. Coloquei o brindezinho da Stabilo. Aqui nesse tem o estojinho de 18 cores, modelinho Brush Pen, aquarelável, também da Stadler. Mais conjuntinhos, então, na verdade, ela completou ali uma super coleção. Modelo pastel, modelo neon, modelo da Melancia, modelinho Lhama e modelinho Botânico. Olha que chique. Vivi, você vai arrasar nas canetas, gente. Olha a perfeição disso aqui. Sério, sem palavras para esses kits. E olha que lindo, né? Então, aqui também temos marca texto em formato de caneta. Também é um estojinho que fica em pé. Olha, fica dessa forma aqui, tá vendo? Então, ele é super útil para a gente poder estudar, colocar em cima da mesa. Perfeito. E a Vivi também pediu várias brushes, uma de cada, da Unipin. Tem a cor preta, sépia, cinza claro e cinza escuro. Ela tem uma mini pontinha para lettering, bem pequenininha. Muito boa para fazer a caligrafia. Temos aqui também limpa-tipos. Estou pensativa, acho que vou fazer um vídeo também sobre isso, que vocês me perguntam muito para que que serve. Mas, em resumo, ele vai deixar o grafite mais clarinho, tá vendo? Vai deixar com cara de rascunho, bem fininho, para você poder contornar, poder fazer as artes usando a caneta por cima. Então, ele vai ajudar muito nessa parte. Ele não vai apagar, ele vai tirar o excesso. E como que usa? Também posso mostrar no vídeo, mas, em resumo, ele vai ficar tipo uma massinha. E aí, você vai usando assim para tirar o excesso. Você pode ir girando também. É bem legal. Aqui também temos carimbos, temos esses três modelinhos. Aqui tem o modelinho pets, modelinho candy e modelinho reino animal. Todos da CIS. E nesse outro pedido, ela também comprou o conjunto de lápis de cor 24 cores da Estabilo, a prancheta e um curso de lettering. Além da caixa de surpresa, mas a caixa de surpresa eu vou montar em segredo, porque vocês não vão ver e nem a Vivi. Combinado? Olha, essa prancheta, gente, ela é linda, né? Ela é de papelão. Ela tem aqui a réguinha do lado para auxiliar, tem esses super clips. E atrás ela também tem a estampa. E chegou mais reposição de produtos Stadler. A gente está abrindo as caixas agora. Mas é muita coisa, gente, muita. Eu pedi muitas pranchetas dessa daqui de 72. Então, o estoque está ok. Esse aqui é o conjuntinho Master Blaster, né? Aqui também preciso abrir. E estou colocando também os outros produtos aqui em cima da mesa para a gente começar a conferir. Meu pai está abrindo as outras caixas. Aqui temos brush 18 cores. Tem marca-texto areia. Tem marca-texto preto. E o cinza se forma a bolsa, tá? Aqui tem os de 36 cores. Vem com um monte de isopor na caixinha. Aqui tem cores botânicas. Esse aqui é o conjuntinho da Lhama. E esse daqui, olha, quer ver? Tem um outro modelo aqui embaixo. Botânico. Aqui, olha. Watermelon. Esse daqui é o das cores da melancia. Também tem o pastel, que ainda não saiu da caixa. Esse aqui é o modelinho XB, que tem a pontinha mais grossa. E ele vem nesse estojo azul. Aqui tem umas novidades. A gente já vendeu desse, mas faz um tempão. Que é o lápis marca-texto. E aqui vem essas cores. Aqui também já apareceu um kitzinho de marca-texto em gel. E aqui, gente, temos a ponta 08. Que é uma pontinha mais grossa, tá vendo? Tem conjuntinho com 10 e conjuntinho com 20. Todos esses produtos vão lá pro site. A gente tá atualizando o estoque agora. Vai terminar de conferir, de higienizar tudinho. E aí, mais tarde, entra no site pra vocês. Combinado? Aqui separando os pedidos, gente, tem dois que são enormes. Enormes. Esse aqui é da Elisabeth. Ela comprou presente, comprou presente pro neto. Fez a festa aqui, pediu canetas, prancheta. Olha que linda essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Essa aqui é a de unicórnio azul marinho. E ela pediu também uma pro netinho dela. Muito bonitinho. Comprou aqui lápis de cor da linha ouro. Aqui temos reguinha também da Minnie. Ela comprou duas dessas. Essa canetinha baby, gente. Assistam o vídeo da Moulin, porque é uma ponta muito legal. Uma ponta bem pequenininha. E ela é ótima. Ela desliza super bem. Aqui do lado também temos um outro tido enorme. Um super pedido. E tem muitas coisas, gente. Olha isso. Adorei demais. Arrasou nas escolhas. Essa eu acho. É muito brilhosa. Meu Deus do céu. Aqui um monte de caneta. Tem também pompom, tem estojo, tesourinha. Essa tesourinha é o meu xodó da vida, gente. Eu sou apaixonada. Não tem ideia. E esse post-it? Gente, esse post-it tem 400 folhas, tá? É um bloco enorme. E a parte branca também é post-it. Tá bom? Também é um bloco adesivo. E aí, tanto a parte colorida quanto a parte branca tem o adesivinho na folha. Aqui ela também comprou reguinha de formatos. Um monte de coisa. Pra cá também temos mais pedidos. Esse daqui também tem a tesourinha, que é meu xodó. Coloquei brinde. Tem um monte de caneta gel. Essa caneta gel tá fazendo muito sucesso. Limpa tipos também. Tem praticamente em todos os pedidos. A reguinha da Minnie é outra. E, gente, esse conjuntinho também tá arrasando ali no site. Eu vou fazer o teste pra vocês. Eu preciso. A canetinha da Cesar, eu não preciso nem falar nada, né? Ela é perfeita, gente. Que sucesso essa caneta. E aqui tem um monte de wash. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem reguinha. Colocando pra outra caixa. Ah, e aqui, olha quanta washi tape. Que demais. Esses modelinhos aqui são modelinhos novos. Tem aqui, ó, do Flamingo. Tem de coração. Tem esse aqui de botânica. Tem um modelinho também da wash de papelaria. Ó, tá vendo? Canetinhas, tintas, giz. Tem essas daqui também que são lindas. A lilás e essa branca. Olha que brilho. Nossa, demais. Aí, um monte de caneta gel. Também tem limpa tipos. Aqui também temos a ponta azul. Olha que lindo. E ele é muito bom, gente. Ele faz duas pontas perfeitas. Uma mais longa e uma mais curtinha. Também mostrei lá no vídeo da Molin. Esse pedido aqui do lado também tá muito lindo. Também tem a maleta com itens fofíssimos. E olha quantos detalhes, gente. Tem vários tipos de clips. Deixa eu abrir pra vocês verem. Olha que chique. Sério. Amo essa maleta. O que vocês acham de uma maleta só de washi tapes? Pode ser washi tape brilhosa. Pode ser washi tape lisa. Podemos colocar vários modelinhos. Ai, olha essa de cactus. Gente, não aguento. Muito linda também. E vários modelinhos bem lindos. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Aqui também temos várias canetas da Molin em gel. Tem apontador. Tem também lapiseira. Ai, eu preciso colocar a caneta preta aqui também. Tá colocando sempre dentro da caixinha. E já coloca dentro do plástico, tá vendo? Pra não ir nada balançando. E esses itens aqui, a gente vai colocar num plástico bolha. Que aí vai bem protegido, tá? Eu não tinha mostrado o estojinho que tinha no pedido dela aqui embaixo. Ele é lindo, né? Eu tô apaixonada por ele. E aí também vem com pompom. Ela também pediu aqui, ó, o lápis de cor da Molin. De 36 cores. Ai, maravilhoso. Agora eu vou começar a colocar nas caixinhas também. Esses outros pedidos. E eu tenho mais pra separar. Eu não sei vocês, mas eu não tenho maturidade para este lápis aqui, gente. Tanto o do Mickey quanto o da Minnie. Não tenho. Não sei sobreviver mais sem eles. Olha isso, gente. Quanto pedido lindo. Esse daqui tem caneta gel. Tem lápis dos Minions de brinde. Tem dois apontadores da Molin. Tem o prato dourado. Este conjuntinho aqui que é perfeito. De 12 cores. Que é o modelinho Baby. Que tem essa ponta. Assistam lá o vídeo depois que eu mostrei essa caneta, gente. Demais. Aqui também tem um pedido com a maletinha. Deixei aqui do lado pra vocês verem. E olha este daqui. Tem clips metalizado. Lápis metalizado também. Lápis da Minnie. Olha, temos lápis da Minnie em vários, na verdade, né? Aqui tem o modelinho azul e vermelho. Essa canetinha jumbo é uma das minhas queridinhas da vida. Sou apaixonada. Olha que lindas. E elas são muito macias. A pontinha é maravilhosa. Temos várias washtapes por aqui. Tem lápis de cor da Léo e Léo. Essa linha é muito boa. Ela é bem macia, super bem pigmentada. E o custo-benefício é perfeito. Coloquei também de brinde o lápis dos Minions. Aqui várias washes. Sempre combinando, se vocês forem percebendo. Aqui temos também caneta gel branca, preta, vermelha. O pessoal está arrasando nos pedidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou finalizar o vídeo por aqui porque começou uma obra aqui do lado no prédio, então eu queria agradecer vocês por mais um vídeo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.